A imunização começou. Até o fim desse mês o gado deve ser vacinado. E nesse ano tem novidade. Agora bovinos e bulbalinos de todas as idades devem receber a primeira dose. A etapa inicial da vacinação contra a febre aftosa. Nessa primeira etapa é obrigatória a vacinação de todos os animais da fazenda. Dos nascidos até os mais velhos. Na etapa segunda, que é a que ocorre em novembro, os animais nascidos até dois anos. É um trabalho conjunto entre a SEDET, o IMA e a Vigilância Sanitária da cidade. A visita que é realizada em todas as propriedades cadastradas e a fiscalização para que tudo ocorra bem. Essa campanha, como de costume, já é a 45ª e tem por objetivo principal atender produtores, né? Que tem uma quantidade pequena de animais e também aquelas pessoas que não tem condição, né? De contratar um profissional para fazer essa vacinação. A imunização é obrigatória e muito importante até no fator econômico de cada produtor. Não só a aftosa, mas todas as doses. Vão ser feitas a aftosa, a brucelose, o carbuncle, que é a manqueira, e a raiva. A aftosa tem uma importância econômica muito grande, porque a gente tem que manter o status nosso de livre de aftosa com vacinação, né? Do estado de Minas. A importância econômica da aftosa, no caso de aparecer um caso aqui, é muito grande. Atrapalha a exportação. Então é uma coisa muito séria. O José Luiz, por exemplo, há 30 anos imuniza corretamente seu gado. Nunca teve problema algum com relação às onoses. A expectativa é que mais de 99% do gado seja imunizado. Cerca de 15 mil cabeças em poços. O estabelecido pela Organização Mundial de Saúde Animal é acima de 95%. Mas a gente já tem atingido índices acima de 99% já há um bom tempo. Isso é a colaboração do produtor também fazendo a sua parte dentro do sistema. Então é importante o produtor fazer a vacinação, fazer a declaração da vacinação, para que a gente possa compilar esses dados e ter essa informação para passar para todas as pessoas. As declarações devem ser entregues até o dia 10 de junho. O produtor que não vacinar os animais estará sujeito à multa de 25 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais por animal, o equivalente a R$ 81,29 por cabeça.